Hoje eu acordei Uma vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo Foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu enfio Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Hoje eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu enfio Mais uma pro teu coração Toca joia aí Toca pro teste Provavelmente Provavelmente Tá saindo agora de um barzinho E daqui a meia hora Tá aí uma balada A vida esconde E ficou abalada Você sempre mostra Seu copo cheio de bebida Pra não mostrar o coração vazio Porque longe do calor Da minha cama Você passa frio Aí você bebe Só bebe Se ilude Na tentativa de me esquecer de verdade Mas quando eu deixei de ser o seu amor Eu virei sua necessidade Aí você bebe Só bebe Se ilude Na tentativa de me esquecer de verdade Mas quando eu deixei de ser o seu amor Eu virei sua necessidade Nessa cidade Não tem copo que completa sua metade Alcione Paredão Alcione Paredão Toca a voz Pitbull Portal do Arrocha Você sempre mostra Seu copo cheio de bebida Pra não mostrar o coração vazio Porque longe do calor Da minha cama Você passa frio Aí você bebe Só bebe Se ilude Se ilude Na tentativa de me esquecer de verdade Mas quando eu deixei de ser o seu amor Eu virei sua necessidade Nessa cidade Não tem copo que completa sua metade Avassalador Atualizado Toma 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 Avassalador Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Passarinho Passarinho de um dia inteiro E de quem chama Mas do outro lado Da saudade A vida anda Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora E o que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Portal do Arrocha Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora E o que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Toca no paredão Se seba Mais uma pra mexer com teu coração Afassalador Sua narcisista Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me cai Então quer dizer que você é infeliz No nosso relacionamento Segundo a que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Gritava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interno Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia Que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia Que é solteira Que cê não foi mulher de verdade De verdade Sua louca Portal Toma rocha Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia Que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia Que é solteira Que cê não foi mulher de verdade De verdade Sua louca Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vim me buscar Só quando tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A pôr num quarto de BR Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Atualiza aí, pivete! Portal do Alonso Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vim me buscar Só quando tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A pôr num quarto de BR Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Sempre me buscar Só mando um tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A pôr num quarto de BR Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Toma! Pra todos os vaqueiros Receba! Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Tô saindo pra curtir acompanhado Depois que ela me deixou sozinho Já faz um mês que eu não paro em casa E a bebida é o meu combustível Hoje tem festa de gado Paredão no talo Vou me acabar Tentar te superar Fugir dessa saudade Mas quando a festa acaba Eu volto pra realidade O paredão desliga E os litros secam É nessa hora que eu lembro dela O meu pós vaquejada É desconsolado Aqui sozinho sofrendo embriagado Para e não desliga E os litros secam É nessa hora que eu lembro dela O meu pós vaquejada É desconsolado Aqui sozinho sofrendo embriagado Receba a soneca Paredão Toca nós, pivete Hoje tem festa de gado Paredão no talo Vou me acabar Tentar te superar Fugir dessa saudade Mas quando a festa acaba Eu volto pra realidade O paredão desliga E os litros secam É nessa hora que eu lembro dela O meu pós vaquejada É desconsolado Aqui sozinho sofrendo embriagado O paredão desliga E os litros secam É nessa hora que eu lembro dela O meu pós vaquejada É desconsolado Aqui sozinho sofrendo embriagado Receba! Romário! Receba! Atualizado! Só Deus sabe o que o meu olho Vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar Na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Sem dor Na marra do meu povo Eu vou ter que engolir Segui essa decepção Eu não queria amar do mundo O seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca quis ser Vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Toca pivete Avassalador Queira amado o mundo Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca quis ser Vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Toma! Namorando ou não Namorando ou não Paixão É pra você Fica tranquila Eu vou deixar você terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá contando só com a parte boa do fim Você esqueceu que lá do seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Vem! Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desses que implora pra voltar Eu não sou desses que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Joga a mão Sangra Toca no paredão Apaixonante Você tá contando só com a parte boa do fim Você esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Escuta no paredão Escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desses que implora pra voltar Eu não sou desses que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim Mais uma autoral pra você Tô rolando o meu vídeo Tô levando só soco na cara A cada dez postes eu Onze ré com esse cara Não tem um tiro de pena de mim Não tem uma conta de consideração Parece que tem uma pedra No lugar desse coração Desnecessário Desnecessário O que cê tá fazendo? Mostra foto com ele pra me ver sofrendo Sabe do outro lado tem um coração Que não conhece a palavra superação Desnecessário O que cê tá fazendo? Mostra foto com ele pra me ver sofrendo Sabe do outro lado tem um coração Que não conhece a palavra superação Faz isso não Receba Paredão me diz Toca nós Tô rolando o meu vídeo Tô levando só soco na cara A cada dez postes eu Onze ré com esse cara Não tem um tiro de pena de mim Não tem uma conta de consideração Parece que tem uma pedra No lugar desse coração Desnecessário O que cê tá fazendo? Mostra foto com ele pra me ver sofrendo Sabe do outro lado tem um coração Que não conhece a palavra superação Desnecessário O que cê tá fazendo? Desnecessário O que cê tá fazendo? Desnecessário Sabe do outro lado tem um coração Desnecessário O que cê tá fazendo? Mostra foto com ele pra me ver sofrendo Sabe do outro lado tem um coração Que não conhece a palavra superação Faz isso não É pra você coração Receba Pivete 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 Receba, Yuri Paredão Toca nós, pivete Avassalador Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Me acalma Meu desejo Me levar Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Que o meu desejo Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Vem aqui toda vez Toma! A gente faz a dor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Receba Anualizado O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Eu culpa não Pra esse problema Eu tenho a solução Não vou fazer mal Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou O que tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou O que tá falando é seu futuro amor Esquece tudo que passou Toque, Dudu, receba, me perde Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Não ocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou O que tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou O que tá falando é seu futuro amor Esquece tudo que passou